Fala, fala galerinha, beleza com vocês? Aqui é o Helder do canal Jacaretec, sejam bem-vindos. Vamos lá galerinha, hoje chegou aqui para a gente da Lookmate, é isso aí galerinha, fabricante chinesa de smartwatches, um modelo bem interessante com ótimo custo-benefício. Eles me enviaram isso aqui galera, para mostrar para vocês que a Lookmate veio aqui para ficar. E embora lá ver qual é esse smartwatch que eles estão nos apresentando, com uma proposta bem clássica, um design bem clean, porém com funções muito interessantes. Então se você gosta de smartwatches, já deixa aquele like maroto e bora lá para o vídeo. Lookmate. Vamos lá galera, para esse vídeo, vamos ver se ele é bom mesmo. Uuuuh! Vamos lá, continuando aqui galera, aqui nós temos o smartwatch, tá bom? Como vocês podem ver, é um design clássico, tá? Que ele alia o design clássico desses relógios e as funcionalidades de um smartwatch, tá bom? Aqui atrás nós temos algumas informações, é bem simples, sobre o relógio. Vou ser bem breve nisso aqui, tá bom gente? Como nós vemos, ele tem uma tela de IPS colorida de 1.3 polegadas, tá bom? O bluetooth dele é 5.0, tá bom? Ele é compatível com o Android 4.4 em diante ou o iOS, que é do iPhone, 9.0 em diante. Ele tem um nível, que é interessante aqui gente, de resistência IP68, né? Que já garante aquela impermeabilidade para você usar ele na água. Aqui nós temos informações do aplicativo, que é o código QR. E essas outras informações aqui dos certificados que ele está aprovado. E como nós vemos, made in China. E reforçando galerinha, aqui são algumas outras informações que nós vamos ver nesse vídeo, tá bom? Notificação de mensagens, monitor de frequência cardíaca, tá bom? Temos várias watch faces, modo esportivo, bateria de longa duração, monitor de sono, IP68 como já diz. E controle de música. Então, bora lá agora abrir os pacotinhos, para a gente ver como são esses smartwatches. Vamos abrir aqui galera, na cor verde e na cor preta. Vamos lá. Estamos de volta. Então, aqui nós temos o modelo do relógio, né? Com duas cores que foram enviadas. A cor preta, clássica. E a cor verde, exército, tá bom? O conteúdo da caixa que são os dois relógios, o manual, gente, e o cabozinho de carregamento. O cabo, a respeito do cabo de carregamento, né? Diferente de outros modelos, ele não é micro USB, tá? Ele é um cabo de indução magnética, tá bom? Mostrando para vocês aqui galera, como é que é feito o carregamento. Aqui nós estamos aqui, o corpo dele, tá? Você vai só encaixar, ó. Encaixou, ele fica bem fixo, tá? Não cai, carregamento totalmente magnético. Ele fica bem fixo. E no caso aqui, você pode conectar, né? Na porta, na saída USB do seu notebook, computador, ou até mesmo da sua fonte de carregamento do seu celular. Não tem problema. E aqui nós temos o manualzinho, tá? Bem completo a princípio, tá? Bem completo mesmo galera. Ó, vem falando todas as informações aqui. E como nós vemos, ele vem em inglês e português. E se eu não me engano, também em espanhol. Mas isso aqui é bem intuitivo, não tem segredo para você mexer. Vamos deixar isso aqui de lado, que ninguém vê isso aqui, né? Vamos partir direto aqui para os relógios. Vamos ver aqui o reloginho, tá? Então eu vou ligar logo um deles para vocês. Olha aqui, ó. Falando do design dele, ele é todo... A pulseira dele, tá? É em plástico, tá bom galerinha? Aqui a pulseira dele é em plástico. Feixo de metal. É aquele design que parece até, né? Você olhando assim, para quem gosta de coisa mais simples, né? E menos espalhar fatosa, porque diferente, por exemplo, dos modelos da Evo, ele é bem discreto, galera. Mas nem por isso deixa de ser funcional, tá bom? Temos aqui a película protetora dele, tá? Como dito, a tela é de 1.3 polegadas. E vamos falar aqui um pouquinho do relógio. Já vou tirar essa película aqui dele, né? Ó, telinha bem novinha, zerada. Aqui para vocês verem, tá? Eu já vou começar ligando aqui o relógio para vocês darem uma olhada, ó, gente. Deixa eu ligar ele aqui. Pronto. Está ligado, tá bom? Olha aqui. Que bonito, gente. Muito bonito mesmo, tá bom? Aqui está o modelo verde. Vou tirar a película também, né? Para a gente dar uma olhada. Vamos lá. Aqui, ó. Aqui é o modelo verde. Como vocês podem ver, as cores são bem bonitas, tá? Ele parece que é bem frágil, galera. Mas, na verdade, é um relógio bem resistente, tá bom? Então, vamos lá falar um pouquinho agora das watch faces dele. Vamos lá, gente. Falando das watch faces dele, ó. Eu vou ligá-lo aqui. Ele tem os botões físicos, tá? É voltar, né? E o botão aqui de esportes. Mas, gente, ele é totalmente touchscreen, tá bom? Aqui descer na barrinha, ó. Você vai ver que tem essa área de notificações, tá? Para mostrar se o relógio está conectado ou não. Nível da bateria. A data, né? Aqui nós temos configurações. Procurar o relógio. Você silenciar, tá bom? Bem interessante. Aliás, aqui é o nível do brilho, né? Então, vamos lá. Das watch faces, primeiramente, galerinha. Ó, as watch faces, ele tem várias, tá? Aqui, pré-carregadas no aparelho. Não vou conseguir mostrar muito para vocês. Mas eu vou mostrar depois no aplicativo. Ele tem inúmeras. E essa aqui é bem... Eu deixei essa aqui que é bem engraçadinha, tá? Coloquei até. Aqui que é bem divertida. Mas você pode, inclusive, colocar imagens e fotos. A tela dele, gente. O brilho dele. Vou aumentar aqui para vocês darem uma olhada no brilho, ó. Tem como você regular o brilho. O que é bem interessante, né? Dependendo se você estiver fazendo a sua atividade física e ao sol. Olha só como a tela fica, ó. Agora vamos voltar aqui para o ladinho. Então, você pode voltar aqui no botão. Olha só. Tela bem brilhante, tá? O acabamento dele aqui ao redor, gente, é plástico, tá bom? Então, aqui na parte de baixo nós temos a sua película protegendo o sensor. Aqui nós temos essa proteção também aqui embaixo. Ele é a prova d'água, como eu já disse para vocês. Certificação IP68. Ou seja, você pode entrar na água com ele. Mas não abusar da sorte. Não se aprofundar a mais do que um metro e meio. Senão você vai danificar o relógio, tá bom? Então, galerinha. Eu vou mostrar aqui no aplicativo, no celular para vocês, quantas watch faces ele tem. São várias. Vamos lá. Bora lá, galera. Continuando. Olha aqui. Eu já baixei até o aplicativo dele no tablet, que eu achei que ia ficar até melhor para vocês visualizarem. Olha aqui. Vou deixar o relógio um pouco de lado aqui. Gente, olha o tanto de watch face que ele tem. Ele tem várias. É porque aqui talvez demore um pouco para carregar devido à internet. Mas olha, ele tem várias, 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 várias interfaces que você pode customizar aí, ó, no seu relógio. Fora, né? Essas aqui são algumas que eu já usei, né? Já deixei pré-carregadas para ele. Uma mais bonita que a outra, ó. Essa aqui é bem simples. É só você sincronizar aqui, ó. A partir do mixica que eu ensincronizar, após ele carregar essa barrinha aqui, ele vai mudar automaticamente para lá. Então, assim, são recursos que ele tem bem interessantes mesmo de você usar, tá bom, galera? São várias, várias mesmo, watch faces. Vou deixar carregar aqui só para vocês darem uma olhada. Olha só que bonito, galera. Uma é mais bonita que a outra, viu? Então, são muitas, muitas watch faces que você vai ter direito a escolher no seu reloginho, tá? É só você entrar no aplicativo e escolher qual a melhor que vai te atender. Olha o tanto. São muitas, várias mesmo. Vou mostrar passo a passo para você não ficar perdido. Olha aqui, gente, são várias watch faces. Eu vou deixar até passando aqui na tela para ficar melhor de vocês visualizarem, ok? Então, assim, é um smartwatchinho bem completo, tá? Muito bonitinho e está valendo muito a pena. Então, agora que nós falamos das watch faces, galera, vamos falar um pouco das funções desse bichinho aqui. Vamos ver se ele realmente funciona. Bora lá. Agora vamos falar das atividades físicas dele aqui, ó. Na opção treinamento, quando você entrar aqui vai ter várias, várias opções. Ele no total tem 13 modalidades esportivas que você vai poder fazer, né? É monitoramento com ele, que é correr, bicicleta, natação, pular corda, badminton, tênis de mesa, montanhismo, andar, yoga, né? Spinning, tá bom, gente? É abdominal, esteira rolante, jump. Então, assim, são várias, várias aqui, ó. Se você entrar em uma das atividades, ele vai fazer uma contagem regressiva e aí você vai iniciar a sua atividade. Ao final ele vai te mostrar as calorias, né? E o seu ritmo cardíaco que você teve naquela atividade. Vou dar o stop aqui, ó. Vamos aqui, ó. Então, assim, são três modalidades esportivas que ele vai te oferecer e que você pode utilizar no seu dia a dia também, galera. Vamos voltar aqui, então, para falar um pouquinho da bateria dele. A bateria desse reloginho tem 170 mAh, tá? Segundo o fabricante, no uso diário dele, você vai conseguir, no uso normal dele, até cinco dias de duração de bateria, tá bom? Até porque a tela dele é colorida, bem brilhante, mas você pode vir, você pode regular o brilho dela, deixar ela menos brilhosa para que, né? Isso economize mais ainda a bateria dela. Você vai aqui, ó, em configurações. Opa, aqui, ó. Em configurações você pode diminuir o brilho da tela, né? Pode mudar o discador dela aqui, ó. Deixa eu diminuir o brilho para você aqui nesse atalho, ó. O brilho, como eu já tinha mostrado para vocês. Você vem aqui, diminui o brilho um pouco, que ele vai ficar bem agradável. Além disso, do tempo, a duração que essa tela vai ficar ligada, você também pode reduzir e isso aumentar a vida útil da bateria. Algumas funções extras que esse smartwatch também tem que são interessantes, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Arrastando para o lado, vamos lá aqui, ó. Aqui no final dele, tem algumas funções bem legais. Olha aqui, ó. Tem cronômetro. Tem dois cronômetros, né? Esse aqui é o cronômetro, né, progressivo. Você vai ativar ele. Vamos voltar aqui. E também tem um cronômetro que é o timer, né? Que você pode definir aqui, ó. Quantas horas você quer. Ele vai fazer aquela contagem regressiva. Se eu der o playzinho aqui, ó. Ele vai começar, né? E você pode, né, estabelecer uma meta de uma atividade. Ah, vou fazer uma dança aqui durante uma hora. E você vem aqui, pausa, né? Volta. E aí, continua a atividade. E tem a lanterninha, que na verdade é o brilho. A função me encontre. Onde o relógio vai vibrar, tá? Ele não tem alto-falante, mas ele vai vibrar bem forte para você sentir onde ele está. Vamos voltar aqui. Temos notificações de mensagens, tá? As notificações, elas vão vir resumidas. Controlador de música. Você consegue ver o clima. Adormecido, né? Se você entra aqui, vai mostrar um resumo do seu sono. Aqui em estado. Aqui é um resumo das atividades físicas do dia, tá bom? Você pode ver. E tem a opção treinamento que já foi falada. Então, assim, galerinha. Esse é um relógio simples? Sim. Mas é um relógio com design bem tranquilo. É, gente. Olha o design desse relógio. Eu vou botar ele aqui no pulso para vocês darem uma olhada. Olha aqui, ó. Vamos colocar a primeira cor verde aqui no pulso para ver como é que fica. Aqui vocês estão vendo a cor verde, ó. Muito bonita, tá bom, gente? Muito legal. Além das watch faces que você pode mudar, você pode colocar uma foto, tá? E vou falar para vocês. Colocando uma foto aqui, não fica feio, tá? É bem bonito, tá, gente? Eu já fiz os testes aqui. A imagem que ele exibe das fotos é bem nítida, tá? Fica muito bonito. Quer ver? Eu vou até colocar uma foto aqui para vocês darem uma olhada como é que ela fica. Olha só que legal, galerinha. Eu coloquei uma fotinha aqui, ó. Olha só. A resolução é muito boa, tá? A minha cara não é feia aí na foto, mas não liga, não. A resolução da foto não fica ruim, fica bem nítida, tá bom? Olha só que interessante. Então, assim, é um smartwatch incompleto, sim. Vamos colocar a cor preta aqui no braço para ver como é que fica também, né? Porque a verdinha, ó, já ficou bem top, tá? Muito legal. Ele é um relógio bem casual. Ele vai combinar tanto com o ambiente esportivo como o ambiente mais clássico. Olha só que legal. Aqui está ele na cor preta. Olha só, galerinha. Bem bonito, tá? A pulseira é bem confortável, tá? Não é aquele plásticozinho vagabundo, tá bom? É toda texturizada aqui, ó. Você pode sentir. Vamos ligar a telinha dele aqui, ó. Olha como a tela é bem nítida, gente. Muito top, né? Um smartwatch que vai aliar o clássico com o moderno. Então, vale muito a pena, gente. Estou gostando bastante, tá bom? Então, assim, recomendo a compra. O link dele eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? Se passou alguma coisa desapercebida, eu peço desculpas, mas fique à vontade para perguntar nos comentários o que eu estou passando as informações dele. Olha só que legal. Ele é bem completo, tá? Bem completinho mesmo. Então, assim, apesar de, embora pareça ser simples, para quem está começando a conhecer esse tipo de tecnologia, eu aconselho sim a comprar um deles, porque aí você não precisa investir tanto em um smartwatch, né? Ele tem um ótimo preço. Vou deixá-lo aqui, tá? Ele foi enviado pela Lokmat, tá? Smartwatch. Uma cortesia aqui para o canal. Estou tentando fechar uma parceria com eles. Vou tentar trazer cupons aqui, galera, de desconto da Lokmat. Ela tem outros smartwatches bem tops e eu vou tentar trazer aqui para o canal para fazer vídeos para a gente. Então, me diz aí. Você acha que esse relógio vale a pena, galera? O que vocês acharam, hein, do vídeo? Críticas, sugestões e relógios são todas bem-vindas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Vou ficando por aqui, que o vídeo vai ficar um pouco grande se eu não parar por aqui. Mas é isso aí, galerinha. O nome do smartwatch é Lokmat FT10, tá bom? Então, é um smartwatch de entrada? Sim, ou seja, de entrada porque eu digo que ele tem recursos interessantes, tá? Mas ele é mais simples, tá bom? As dimensões. Não esquecendo de falar aqui das dimensões do produto. Quase que eu esqueci, tá bom, galerinha? Então, é o seguinte, tá? O corpo dele aqui, né? Ele tem uma largura de 46 milímetros. Vou deixar aqui. Vou poder mostrar para vocês direitinho, tá? Ele tem 46 milímetros. A pulseira dele é de 20 milímetros, tá bom, gente? Ele está disponível, né, nas cores preta. Esse aqui que é o verde exército. E também na cor vermelha, tá bom? Como já repetido, o peso dele é bem levezinho. Ele tem 33 gramas. Tela de 1.3. Colegadas. Resolução 240x240. Contando com Bluetooth de 5.0, tá bom? Bateria de 170 miliamperes. Que dura até 5 dias, segundo o fabricante. Eu não tive tempo ainda de testar. Mas acredito que seja assim. Porque a tela dele tem um brilho bem adequado. Ao ambiente, você pode regular. E vai fazer com que ela dure bem mais. Tá bom? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like. Se inscrevam no canal. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para perguntar nos comentários. Eu vou nessa, galera. Fiquem com Deus. Uma ótima semana para todos. E até o próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.